Se a cliente quer algo que você identifica que não dá para fazer, como é que você fala com ela? Vou orientar ela, vou explicar parte a parte da situação, o porquê, vou dizer para ela que o que ela quer eu não tenho condições de fazer, porque o cabelo dela não me dá essas condições e vou conversar com ela, vou até dar uma ideia de uma outra cor, se ela se interessar, de uma outra maneira para ela mudar, mas não dentro do que ela quer, entendeu? Orientando que dentro do que ela quer, o cabelo dela não tem condições para mudar. Boa, obrigado, Ana Zé. Hernani, cria uma situação para a gente, Hernani. Em que sentido? De algo que a cliente queira e não dá para fazer, cria uma situação aí para a gente. Tá, eu sou a cliente, então. Minha raiz natural está aqui, esse negócio é ao contrário, não sei não, vamos lá. Minha raiz natural é um 4, comprimento e pontas, eu apliquei um 7.6, fiz selagem, ele desbotou, está laranja e eu quero mechas platinadas. Só isso que eu quero. Então, calma aí, calma aí, então. Lena, a cliente, a Elane, chegou com esse problema no teu salão, Elane. Resolve para a gente. Raiz natural 4, comprimento e pontas, apliquei um 7.6, fiz uma selagem e desbotou e o cabelo agora está laranja e eu quero mechas platinadas. E aí, Lena, o que você faz? Bom, essa selagem aí vai ser complicada, viu? Eu vou primeiro fazer um teste de mecha, porque essa selagem aí vai me complicar bastante na hora da aplicação da cor. Ok, Lena, então você começou uma questão aí que a gente vai considerar. Então, Karina, como é que você resolve o caso da Elane aí, Karina? Olha, professora, eu já peguei um caso que a cliente tinha feito, ela estava com cabelo natural e ela foi fazer umas mechas vermelhas, só que o cabelo dela natural não precisava ter descolorido e a moça descoloriu o cabelo dela, ela veio com um vermelho laranja, horroroso também, e o cabelo dela estava se desmanchando. Então, eu fiz tratamento e o cabelo dela não estava em condição nem de eu fazer uma limpeza de cor, porque ele estava se desmanchando. Aí, eu usei 6.0 com 6.1 na época, escureci o cabelo e depois fui tratando e fui fazendo as mechas, né? Mas demorou mais de um ano para chegar num tom branquinho, assim, porque eu fui tratando esse cabelo. Primeiro, eu fiz uma base escura ali e depois fui clareando aos poucos. Foi bem complicado, mas a gente chegou num loiro bem bonito. Eu até tenho, eu acho que eu tenho até a foto do cabelo dela aqui, eu vou ver se eu acho para mostrar. Então, a gente já viu o que a Lene faria, o que a Karina faria. Obrigado, Karina. Karina. Karina, fala aí, Karina, o que você faria com a Lene? Bom, primeiro lugar, eu ia analisar esse cabelo, eu já começo, quando a cliente chega na minha cadeira e já fala sobre selagem progressiva ou botox, eu já rezo uma missa. Primeiro lugar, eu já explico que aquilo não tem compatibilidade com nenhum tipo de processo químico, aí a cliente vai falar, que é o discurso de todas, né? Não, mas eu já fiz, nunca deu problema. Eu falei, então, se não deu, ainda vai dar. Então, eu já falo para ela que, em primeiro lugar, para tomar qualquer decisão antes de teste de mecha, se ela vai abandonar selagem botox ou progressiva. Se eu conseguir entrar na mente dela, fazer ela abandonar, beleza. Próximo passo. Teste de mecha. Eu vou ver como está esse fio, em questão de porosidade, eu geralmente, antes do teste de mecha, eu molho esse fio para ver a elasticidade dele antes do teste, para ver se ele ainda tem, porque tem uma certa elasticidade que é progressiva a dar, com coloração, que ainda dá para você, dependendo de como estiver o cabelo, ainda recuperar esse fio. Então, eu analiso isso. Se eu ver que ele está com uma boa elasticidade, pergunto para a cliente quantas vezes ela fez uma selagem. Então, como eu não sei o caso da Elaine, eu vou supor que essa selagem, essa cliente fez uma selagem uma vez só. Então, eu vou lá, aí a partir daí, convenci a cliente, vi a elasticidade do cabelo, que vi que ele ainda aguenta uma certa pressão. Vou para o teste de mecha. No teste de mechas, eu vou trabalhar raiz e pontas separadas nesse teste. Eu, particularmente, eu trabalho assim, tá, Alejandra? Eu vou entrar na raiz com um pó descolorante normal, com os três pressufatos. Vou usar duas volumagens de Ox, tá? No caso do quatro, eu vou usar 30 e 40. Porque, geralmente, quatro fios é grosso, né? E nessa altura de sete, eu vou tentar, com shampoo descolorante, Um pó descolorante que só tenha pressufato de amônia ou hiper-sulfato de potássio, sem o pressufato de sódio. O shampoo descolorante com esse pó descolorante. Com dez volumes, eu não colocaria 20. Eu faria um teste para tentar desbotar essa cor do sete para o oito. E lá no quatro, levar do quatro para o oito. Se eu conseguisse levar do quatro para o oito na raiz, na altura de tom, desbotar para o oito, ele ficou oito por inteiro. Eu lavei essa mecha. Eu trato essa mecha. Se essa mecha, ela me dá resistência, se ela me dá saúde, toda a flexibilidade que uma mecha tem, principalmente na altura de tom, que tem a selagem, se ela me der resistência para trabalhar, eu combino com a cliente. Eu fecho um pacote de tratamento antes, durante essa mecha eu faço um tratamento e um pacote depois. É a única possibilidade que eu, mas levar para um platinado, numa altura de oito. De nove, eu não arriscaria essa ponta que está no sete de maneira alguma. Aí eu entraria com oito. Aí eu usaria o 8.1 de empresa verde, mais azul. Que se eu conseguir chegar naquele oito mais amarelinho, aquele oito quase nove, eu consigo entregar até um platinado. ou pelo menos aquela cor bem clarinha, quase livre de amarelo. É o que eu faria.